A gente mal começou o Tier 7 e acredito que tem algum tipo de missão aqui em uma dessas fases. Eu não sei exatamente onde, mas enfim, ou não, mais esmagadores. Ok, definitivamente isso é uma música de todos os tempos que foi selecionada para ser utilizada aqui. Provavelmente de paródias, mas... Oh, aquilo foi perfeita. Hum, Lemons. Ok, isso tudo é uma referência a Lemons secretamente? Eu não sei, mas tem esmagadores aqui. Será que isso é música de Lemons? Para me surpreender. Ah, eu nem sei se Lemons tem música ou não, para falar a verdade. Ou se isso depende de qual versão ou sei lá o que. Tipo, eu só me lembro de, sei lá, jogar... Jogar Lemons no laboratório de computação no ensino médio. E definitivamente não foi muito. E eu nem me lembro de que raios de versão eu joguei. Tipo, eu imagino que deve ter no mínimo umas 300 só para PC. E, yeah, certamente, sei lá, tem versões de DOS, deve ter tipo umas 300 versões de Windows diferentes. E eu não sei o que eu joguei. Eu não sei o que eu joguei. Provavelmente alguma versão em Flash, levando tudo em consideração. Mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. E eu estou indo, tipo, agressivamente rápido demais aqui. O que não é algo ideal para o que eu estou fazendo. Mas, quer saber? Tanto faz. Isso exige que a gente pense. Não estou pensando. Quer saber? Dane-se! E tem que instantâneo. Ok. Eu poderia, certamente, ter spameado bem as coisas ali. Mas, oh, remake de Flashman, mais ou menos ali. Infelizmente, eu caí. Foi meio que trágico aquele acontecimento. Porque eu queria continuar por cima. Meu, esse caminho de cima é um caminho que nos dá uma chave. Ok. Espera um momento. Rush Coil, eu vou utilizá-lo para quebrar completamente esse desafio aqui. Porque eu estou curioso para descobrir o que é isso. E é, ok. Eu tenho uma chave agora. Qual é a recompensa? Uma recompensa que eu não vou coletar porque não me interessa tanto. Mas... Ah, aquilo foi fascinante. Essas pedras aqui são de... Espera aí. Essas pedras são de... Lava Reef. Não é? Só que com menos cores? Eu estou doido? Ou eu estou completamente correto? Ou, sei lá. São simplesmente pedras similares. Porque só existe uma certa quantidade de variedade que pode existir em, tipo, criar pedras... Utilizando... O quê? Com baixa resolução em 8 bits. Então... Eu sei. Tipo, tem umas joias ali. Mas... Hum... Tinha... Sei lá. Um pedaço... Oh... Impressão minha. Eu estou um pouquinho mais lento. Provavelmente a impressão minha. Provavelmente a impressão minha. Mas... Ah... Eu teria que fazer uma comparação ali, mas... Ah... É, para falar a verdade... É... Para falar a verdade, meu, que me surpreende, tipo... A consistência gráfica aqui da maioria das coisas... Eu não sei o que foi aquela explosão. Continuo confuso. Porque eu acho que eu tinha deseado adequadamente, só que não. Ah... Ah... Que você não preserva o estilo. Novamente, eu vou apontar para aqueles lasers da outra fase, que eu não me lembro o nome. Certamente, tipo... Novamente, o motivo de eu não ter feito o quiz ali era simplesmente porque... O que é isso? Ok. A gente simplesmente tem que deslizar. É o que é isso? Ok! Ah... Ah... O que é? Sem funcionar ainda como esteira, mas eles funcionam como esteira, perfeitamente ok. Meu, esses pobres lemmings simplesmente aparecendo e sendo jogados naquele buraco. Ah, quer saber? Acredito que não tem problema, no fim das contas. Isso é só uma maneira elaborada de... Ah... Demonstrar que... Ok. Demonstrar alguma coisa, definitivamente, para alguém. E essa coisa é... Céu? Ah... Isso... Soa... Ameaçador. E não exatamente... Ah... Benévolo. Ok. Isso... Soa como uma ameaça, mas enfim... Eu ia justamente dizer que os lemmings estavam em um loop infinito de serem teleportados ali de volta, mas não. Eles estão sendo transportados diretamente para a lava aqui, de uma maneira cruel. E... Quer saber? Para falar a verdade, não há crueldade nenhuma nisso. Por que eles simplesmente sobrevivem aqui? Ah... Ok. Impressionante. Lemmings. Meio que, sei lá... Ah... Ok. Lemmings... Com pés resistentes à lava. Isso é algo existente nos jogos? Eu não tenho ideia. Eu estou um pouquinho confuso. Ok. Eu acho que isso é a melhor coisa de se fazer aqui. Sinceramente, eu não sei. Mas... Pareceu como algo razoável aqui. Oh, oh, oh. Jogo te enganando ali. Jogo te enganando para você cair... Fazer você cair ali. Por suposto, isso... Ah... Meio que sugere... Que... Eu... Fiz isso completamente errado. Ok, isso aqui foi simplesmente uma fase que é uma referência gigante a Lemmings, obviamente. A propósito, isso tudo foi incrível. Eu estou extremamente impressionado com isso. E eu estou extremamente interrompido com isso. Ah... Esse inimigo... Não é aquele que se divide em pedaços ali? Eu não tenho certeza, mas... Enfim, tanto... Tanto faz. Square Machine. Isso é uma mentira. Isso é um octógono. Não é um quadrado. Absolutamente horrível. Capcom, eu sinto muito. Vocês não sabem contar lados aqui. Tem um pedaço dele que está com o cutoff ali. Parece que tem um pedaço dele que está com o cutoff. Eu não estava indo para o diálogo. Eu estava simplesmente observando o que estava acontecendo. Mas quer saber... Tanto faz. Tanto faz neste exato momento. Mas... E a máfia do... Ainda não sei exatamente o que vai ocorrer aqui, mas... Tudo bem. Tele com espinhos e tele... Qual é a diferença entre estes dois teles? Afinal... Tendo espinhos ou não... Por quê? Qual é o propósito de um tele? Afinal, como ele flutua? Eu nunca realmente pensei nisso aqui. Bom, quer saber... Considerando as telebombs existentes em... Ah, isso... Isso é hilário. Considerando que as bombas... Os teles são bombas em Mega Man Zero. O propósito deles é ser bom... Mas, hein? O propósito deles é ser em bombas. Mas, especificamente... Aquilo se chama de telebomb. Então, é uma bomba que se parece com tele. O que sugere... Propósito, novamente... Nós temos uma fase... Dedicada a ser um remake. De uma fase do Cossack. De uma maneira que... Sei lá... Teve gente que combinou... Isso... Eu não tenho a menor ideia, mas... Ok, nós temos definitivamente um belo de um auto-scroll... Realmente lento. Um auto-scroll... Extremamente lento. Oh! Ok, eu gostei daquele obstáculo. Aquele foi um obstáculo realmente legal. E eu gostaria de saber qual é a recompensa... Ok, a recompensa é acabar com aquele inimigo. A recompensa é conseguir qualquer coisa que pudesse aparecer ali. E você tem vantagem nesses pulos. Quer saber? Realmente gostei daquela decisão de design ali. De te dar vantagem, etc. Isso... Meio que... Ok. Pera aí um momento. Deixa eu... Tipo, é legal o que está acontecendo aqui... Mas continua sendo uma fase de auto-scroll lento. E tipo, não dá para você utilizar... Suas habilidades e conhecimento para ir mais rápido aqui. O que... Honestamente me deixa um pouquinho surpreso disso aqui estar tão alto. Mas eu não vou reclamar demais aqui. Eu só vou, tipo, ficar extra-paranoico com todos os meus saltos. Porque eu não quero ter que passar por isso novamente. Aparentemente as regras de ser jogado para um lado ou para outro... Aqui, quando você é atingido, é diferente nessa engine comparado a como isso costuma ser nos Megamans reais. Eu cometi o mesmo erro. Não, jogo. Não atinge... Não leve um auto-scroll desses imediatamente após... É impaciência. É simplesmente paciência. Não é impaciência, para falar a verdade. É o absoluto contrário de impaciência. É simplesmente saber que aquilo é instintivamente a coisa correta a se fazer. Mas eu não... Sei lá. Eu não calculei o elemento. Tipo, parece que existe um certo arrasto aéreo aqui que está deixando o Megamans mais lento. Mas é uma ilusão completa. E eu esqueci de fatorar isso... Quando eu fiz aqueles saltos e o resultado foi menos que ideal. Ok, tudo bem. Estou nem a ser atingido aqui. Plenamente aceitável. Estou levando um pouquinho demais de pancadas. Levar literalmente qualquer pancada é um pouquinho demais. Ok. Vamos lentamente. Oh, quer saber? Isso é criativo? Oh, meu Deus. Agora eu tenho que ir rápido. Isso foi tão desconfortável. E, simultaneamente, meio que incrível. Mas... Oh, qual é o jogo? Dá um check line pra gente. Tipo, eu acho que colocar espinhos aqui é meio... Meio, sei lá, cruel... Brotoman? Ok, valeu pelo item. Valeu pelo item. Esse item sugere que não vai... Oh. Ok. Item completamente redundante. Nós temos mais auto-score aqui. Ok. O jogo ensinou o tipo de palhaçada... Que a gente vai ter que enfrentar aqui. Agora ele joga a gente direto na piscina. Sem boias. E... Repleto... De medo. Ok. Tudo bem. Ok. Aquilo foi meio que uma coisa inteligente de se fazer ali, mas... Ok. O nome dessa fase é Playground do Cossack. Isso não... Porque são gangorras. Ok. Deixa pra lá. Eu ia falar alguma coisa sobre isso aqui ser letal e etc. E pra ser perfeitamente honesto, Gangorras não são exatamente... Ok. Uh! Peraí. Duh. Ok. Você tem que esperar. Era isso que eu não tinha cogitado ali. Ahn... Eu... Ia dizer que gangorras não são exatamente conhecidas por serem super seguras. Ahn... E causam acidentes terríveis de vez em quando. E... É isso. Certamente. Sem dúvida alguma. Por que o Steam... Tá de repente... Me dando alertas de mensagens aqui? Tipo... Isso literalmente nunca acontece. A ponto de ser... Ahn... Um incômodo. Mas... Ahn... Um... D... Distração. Eu ia dizer destruição. Uma distração que me destrói ligeiramente aqui. Ahn... Eu tenho que me apressar. Ah! 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 Eu vi a porta. Eu vi a porta diante de mim ali. E eu... Ok. Isso foi simplesmente um escorregão. Aqui completamente do nada mais. Enfim. Seguir em frente é algo bom. Quer saber? Tentar atacar inimigos aqui. Provavelmente é uma ideia ruim. Mas... Enfim. Isso aqui avança rápido. E depois avança devagar. E isso é algo que você tem que... Compreender aqui. Ficar devagar de propósito. De vez em quando. E é isso. Não simplesmente... Haja sem pensar. E tipo... É por isso que o auto-scroll... É tão lento aqui. Justamente devido a isso. Ok. Isso foi agir sem pensar. Mas... Foi bom. Naquela ocasião. E isso é a fase terminada. Incrível. Absolutamente incrível. De uma boa maneira. E agora nós temos... Mito gigante. Que novamente eu já... Esqueci completamente qual é a sua fraqueza. Ok. Era sal. Eu instintivamente... Iria utilizar sal ali. Mas não utilizei. Oh! Isso é tipo... Música de chefe. E aí parece o estilo do Rajatun. E eu sei que a música dessa fase também foi. Se bem, pra falar a verdade. Eu já me enganei no passado. Mas tudo bem. Não tem problema se enganar no passado. Quint. Essa foi podre? Ok. Caverna rochosa. Cheia de blocos. Isso é uma perfeita descrição do que a gente está observando aqui. Não tem mensagem. Eu suspeito... Dessa caixa de mensagens. Bom. Tela contendo mensagens. É uma caixa de mensagens. Ahn... Ahn... Bom, tecnicamente isso pode ser uma caixa. Tipo, é uma caixa contendo uma tela. E contendo foguetes ali. E aquilo é uma caixa de mensagens, se você pensar nesse aspecto, o que não é algo remotamente normal de se pensar, mas é algo de se pensar. Será que todo mundo combinou aqui em utilizar essa gimmick? Teve alguma coisa ali com aquele negócio que chamou a atenção de múltiplas pessoas ali? E deixou um monte de gente animada ali, certamente, certamente isso é algo que deve ter acontecido ali. Meu, eu tô vendo esses sprites aqui, sei lá, tem alguma coisa que me diz aqui sobre esse chão que eu deveria tratar como se fosse os blocos que desaparecem da fase do Shipman. Mas eu não vou fazer coisa semelhante, porque isso, obviamente, na verdade... Será que isso funciona? Sim, completamente desrespeita as leis da natureza ali. Eu poderia ter feito tantas coisas melhores ali, mas tá ok. Ok, a gente sobrevive, tem esse subchefe aqui novamente, que eu posso simplesmente busterizar sem muitos problemas. Oh, peraí, eu quero essa vida! Ok, isso foi tremendo. O checkpoint certamente se aproxima, eu imagino... Uh-oh. O quão preocupante isso não é super preocupante, pra falar a verdade. Ok. Meu, esses blocos, eu sei lá, ia falar... Oh, são do Colossac. Eu acho que eu falei isso, inclusive, mas eles realmente não são, então eu não tenho certeza do que eu tava pensando ali. Meu, ok, tem uma qualidade realmente boa. Quer saber, eu devo calar a boca sobre qualidade de design aqui, porque... Yeah, nós já estamos nessa parte do jogo. É claro que tem uma qualidade notável de design aqui em tudo. Mas, é, cada vez mais eu fico impressionado como... Essas fases foram feitas em somente 48 horas. Eu quero aquele item. Eu não vi os espinhos. Porque os espinhos estavam simplesmente sendo, ali, marrons com gradiente, camuflados perfeitamente. Ah, e... Yeah, os espinhos camuflados perfeitamente estavam camuflados perfeitamente. Eu tava perto a dizer, hum, por que será que aquele item que é, obviamente, tão fácil de se coletar... Ah, porque não era, obviamente, fácil de se coletar. Era morte preparada para acontecer ali. Ok, deixa simplesmente fazer isso. Ah, então... Duh, salta ao invés de usar o que eu pensei que não funcionaria. Uh-oh. Ok, o tutorial já aconteceu. Agora nós temos um segundo elemento similar. Só que não... Eu não sei como você coletaria aquele parafuso ali. Mas, quer saber? Tudo bem. Mas... Yeah, isso é... Realmente criativo. Meu, agora eu não me lembro. Tipo, eu sinto que eu vi em alguma fase de Super Mario World, você, tipo... Precisar utilizar... Voltman. Precisar utilizar Punk novamente. Punk é o padrão? Possivelmente. Ok, deixa eu ver se eu presto atenção em como enfrentá-lo. Um, dois, salta. É, olha só, eu acho que... É, só prestar um pouquinho de atenção e eu sou atingindo menos vezes pelo Punk. Não foi a quantidade ideal de atenção que eu fui atingido pelo Skull Crusher dele diversas vezes ali, mas... Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Cryonics Lab com penalidade de função. Ok, por alguns instantes eu pensei que... Tivesse travado. Por que penalidade de função? Eu não sei, mas... Isso é música com volume absolutamente voluminoso. volume é uma função de ondas de pressão, portanto, eu acredito que voluminoso não é algo que se aplica ao volume, mas... Ah, tudo bem. Eu estou aplicando agora... Ah... Podem colocar no dicionar aqui que eu tava pensando. O que o meu cérebro estava processando ali? Tipo, eu já tinha visto ali que isso aqui era uma fase de quick lasers e eu tô tropeçando em tudo e não estou sendo rápido o suficiente. Ah, e tem como recompensa realmente legal. Nós temos lasers de ângulos... Ah, eu tô tão feliz que aquilo foi uma coisa possível de se fazer. Estratégia perfeitamente funcional. Oh, isso parece uma coisa de outro mundo que não deveria estar nesse jogo. Mas quer saber? Tô nem aí. Eu vou simplesmente dar um salto isso aqui. Isso possivelmente é a melhor fase de quick laser que eu já vi? Tipo, isso é simplesmente tão natural comparado ao tipo de fase de quick laser que a gente tem que não exatamente transmite a ideia de onde você deverá ir. E eu acabei morrendo atrás da coisa do Wilder ali, de uma maneira que me decepciona. Ok. O que é a coisa que faz isso ter um loading tão longo? Simplesmente os lasers bananas... Isso não se parece com a banana. Isso parece muito mais com um sabre de luz do que qualquer outra... Será que isso causa punição de função? O laser ser meio fora de compasso? Eu não tenho a menor ideia. O que que eu tô fazendo aqui? Tô simplesmente jogando feito um completo imbecil. Ok. Tá na hora de terminar isso. Oh, isso é brilhante. Eu não sou, no entanto, como todos vocês podem perceber. Tipo, o jogo, obviamente, te treinou ali pra aguardar um pouquinho e eu não peguei esse treinamento em minhas mãos como eu deveria. Peraí, não teve luta forçada contra Shell? Eu estou preocupado nesse momento. Oh, isso não é o fim da fase, né? Ok, eu vou... Ah, isso foi alta comédia ali. Ah, e a fase terminou, mas eu perdi um segredo ali no final. Oh, aquele segredo ali no final era definitivamente um dos segredos de todos os tempos. WTF. Ha! Muito... Muito bom. Sem Buster permitido? O que é permitido, então? Ah... Praticamente, literalmente, tudo menos o Buster. Interessante. Oh, será que são, tipo, exclusivamente coisas que... Armas que não destroem o Buster? Quer saber? Forçar criatividade... Criatividade aqui é algo legal. Eu... Aprovo isso aqui, certamente. Oh, e nós temos volume alto novamente. Não tem Mega Man sem volume alto. Ok. Tem algo intrigante aqui. Yeah! Posso derrubar algo em cima de mim. Eu não sei qual era do jogo ali o que o jogo queria que eu fiz assim. Hum... Só que mais existe pra eu farmar energia de arma, não é? Ou... Eu não sei. Ok. E nós temos estágios diferentes da mesma música acontecendo aqui. Isso é a versão... Isso é a música de algum shmup, não é verdade? Uou! Meu Deus! Ahn... Água salgada é realmente poderosa. De alguma maneira que chega a ser absurda. Oh, mas... Olha, quer saber? Essa fase poderia ser... Ou é... É infinito. Ok. Quer saber? A infinidade que o jogo demonstra aqui diante de mim é uma infinidade que é confortável de se... Iiii... Ok. Ah... Quer saber? Obrigado inimigos ali em cima. Muito obrigado. Isso aqui é extremamente shmup. Ou sei lá. Ahn... Alta... Ok. Quer saber? Eu simplesmente fui completamente bloqueado ali. Pera aí. Um momento. Oh, tenho simplesmente o escudo perpétuo? Ok. Tudo bem. Se eu tenho o escudo perpétuo, todo mundo pode... Pera aí. Por que eu estou sendo atingido tantas vezes ali? Ahn... Eu estou um pouquinho confuso sobre os acontecimentos, mas... Ahn... Ahn... Yeah. Isso aqui é extremamente shmup. Ahn... O que eu ia dizer é que tipo... Isso pode, sei lá, ser... Ahn... Baseado em Toho, de certa maneira. Mas sei lá. Tem parte de mim que acredita que isso é, sei lá... Baseado em... Teve... Ou coisa parecida. Mas eu não sei. Evidentemente, algo que tem pelo menos alguma influência de shmup aqui. Eu... Eu poderia ter feito isso bem. Eu fiz isso mal, mas eu poderia ter feito isso bem. Oh, e agora eu sou forçado a... Ok. Isso é uma piada. Ahn... Quero saber. Tanto faz. Aquilo foi incrível. Aquilo foi... Espetacular. Ahn... 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 Burning Bunker. Ok. Nós iremos... Oh! Música extremamente... Estilo Commodore 64. Novamente. Ou será que... É Amiga? Pra falar a verdade. Novamente. Como... Eu... Provavelmente já disse no passado. Ahn... A diferença... Entre... Commodore e Amiga musicalmente... É fácil de se esquecer. Mas, enfim... Ahn... Eu pensei que isso aqui seria uma fase baseada altamente em... Ahn... Peraí... Ok. Aquilo... Demorou um tempo pra realmente ser ativado, mas... Tudo bem. Eu acho que eu vou simplesmente ficar utilizando Tangle Blade. Peraí, mas, hein? Isso foi esquisito. Tudo aquilo que ocorreu ali... Muito esquisito definitivamente, mas... Ahn... Vamos variar aqui. Essa fase... Sei lá. Simplesmente parece uma fase que se beneficia de Tangle Blade. Honestamente. Eu realmente pensei que... Ok. Quer saber? Isso é um momento Buster. E isso é um momento Água Salgada. Tantos momentos são momentos Água Salgada nesse jogo. Eu estava preparado pra cair ali devido ao meu uso... Irresponsável de Água Salgada. E eu sinceramente não sei o que fazer ali. Isso é um pouquinho complexo. Definitivamente uma complexidade ocorre aqui. Minha impaciência também faz eu demorar mais. Pra variar. Oh... O jogo utiliza esses inimigos como isca. É realmente hilário. Ah... Quer saber? Enquanto você cai é quando você tem que atirar. Eu acho que eu tinha atirado enquanto eu estava subindo ali. Ok. Eu compreendo teoricamente a teoria. E é redundante. Mas... Agora é hora da prova. Eu cometi um erro, não é? Vou de novo com isso. Ok. Não sei se o tiro carregado é mais rápido ou não. Eu teria que ter uma comparação bem caprichada ali. Pra eu ter certeza disso. E eu vou... Ok. Meu. Simplesmente acabei não reagindo ali. Ah... É aqui que o checkpoint ficou, não é? Ok. Dificuldade... Aumentou. Não há dúvida alguma quanto a isso. É o 7. Ele aguenta 7 ali. A propósito, isso não te mata ali. É tipo... Uma maneira... Razoável... De te treinar. O tiro carregado é mais rápido. O tiro carregado é mais rápido. Ok. Ah, eu quero saber. Eu sou burro. Eu sou bem burro. Eu sou burro. E todo mundo está decepcionado comigo. E o motivo... Todos compreendem. Tem armas lentas que eu posso utilizar aqui. Ah... Como por exemplo... Espera aí. Spark-shock é rápido. Yeah. Isso... É lento. Iiiiiiii! Ok. Tango Blade. Não funcionou. Às vezes não funciona e eu não sei porquê. Ok. O que seria lento? Ok. Isso é bem lento. Ok. Mísseis servem. A não ser que não funcione. Oh... Ok. Eu vou fazer um experimento aqui primeiro. Ah... Não, não vou. Porque eu perdi a oportunidade. Eu fiz um experimento e ele foi um sucesso. Oh! Ele foi um grande sucesso. Porque agora eu não preciso saltar. Ok. Eu compreendo. Eu acho que tipo... Isso foi... A intenção principal por trás da fase... Ahn... Te... Te... Fazer utilizar mísseis. Mas eu não tenho... Nenhuma certeza aí. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Ah... A idiotice é profunda. Ok. Tudo bem. Com o Saint-Jotice... Ahn... Meu... Como seria o ideal? Quer saber? Pelo menos eu tipo... Quer saber? Buster. Buster é o ideal. O Buster é o ideal aqui. Para o que a gente tá fazendo. Ahn... De... Deixe... Olha, experimentos aqui são meio... Meio desnecessários. Você não precisa... De... De... Fazer nenhuma experimentação aqui, nem nada. Você já... Compreende... Os acontecimentos. Você compreende... Todos os detalhes. Ahn... Você já... Escreveu... Um relatório... Ahn... E não teve nada que sugerisse... A necessidade... Ahn... De um novo relatório, nem nada. Então... Só... Ahn... Usa... O míssil... E vai! É intuitivo... É tranquilo! Eu só... Olha só... Leva tudo na calma. Oh! Aquilo foi... Oh! Eu não gostei daquilo. Extremamente desconfortável. Ok. Isso aqui... Não tinha como eu ver... Aquele ventilador ali. Isso foi... Uma traição. Isso foi... Um soco... Embaixo da cintura. Ahn... Bom... Talvez... Não... Uma... Ahn... Metáfora adequada... Para Mega Man... Ahn... A não ser que... Sei lá... Algum robô... Especificamente... Tem algum ponto fraco... Na parte de baixo... Da cintura... Que... Sei lá... Eu acho que seria um pouquinho cruel... Só devido a quantidade de piadas... Que seriam... Ahn... Geradas... Por causa disso... Mas... Quero saber... Provavelmente... Tem... Um... Robot Master... Que se aplica... Nessa... Descrição... Uh... Ok... O que fazer aqui? Ok... Eu sei... Eu posso congelar... Aquilo... Ahn... Ok... Eu vou... Ok... Só... Seja com calma... O jogo... Condicionou... Uma pressa... Aqui... Pra mim... Mas... Tal pressa... Ahn... Muito bem... Poderia ser... Descondicionada... Mas... Peraí... Isso aqui não são... Gráficos de... Eu acho que são... Ok... E é o... Peraí... Chuva? E é... Ok... Me pergunto se algo é salgada... Ahn... Uma fraqueza menor... Honestamente... Eu tô... Surpreso... Que tipo... Água salgada não faz simplesmente 4... De dano ali pro Fireman... Tipo... Você pode programar... Múltiplas fraquezas... Aquilo seria um bom detalhe... Um detalhe que adicionaria... Mais... Várias... Horas... Eu imagino... Mas... Tudo bem... Isso parece uma referência... Algo que eu não reconheço... Ahn... Ya... Definitivamente... Também poderiam ser... Ahn... Personagens de... Algo... Ahn... Ok... Tem um timer aqui... Ahn... Por que tem um timer aqui? O quão rápido eu deveria... Quer saber... Se o jogo quer que a gente vá rápido... Tango Blade... É a resposta... Eu... Acredito... Então... Lá... 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 Eu... Arriscando... Ok... Ahn... Hum... Em... Tempo real... Ok... O que que tá acontecendo aqui? Ei... Sabedores... Nos comentários... O que está ocorrendo... Aqui... Exatamente... Eu... Preciso... De uma... Explicação... Eu preciso de uma sugestão... Porque eu gostaria de compreender... O que está ocorrendo aqui... Ou você tem que saltar ali no final... É desconfortável... Mas... Dá pra se fazer... Enfim... Ahn... E ahn... Definitivamente... Alguma coisa... Oh... Qual é o... Eu tô perdendo tudo... Ah... Quer saber... Velocidade aqui... Não está mais... Sendo uma prioridade... Mas tudo bem... Ahn... O que importa... É os entendedores dos... Comentários... Explicarem... Por que esse timer existe... Isso... É um bom mistério... E... Gostaria de saber se isso está atrelado... Também aquela outra missão... Mas... Tipo... Ok... Eu estava simplesmente tentando ir rápido demais... O que não é uma boa ideia... E aqui nós temos... Ok... Um lugar que sobe e desce... Que parece... Ahn... Bem ok... Ahn... Seria fantástico... Se o jogo... Hum... Ter uma recompensa... Ao você... Ser rápido aqui... Na verdade... Eu simplesmente... Tenho certeza disso... Aquilo foi absurdo... Aquilo foi realmente absurdo... Hum... Me pergunto se fazer... Speedrun... Em Mega Man... Numa fase dessa... Seria tão... Irritante... Quanto... Fazer... Time Trial... Em Crash... Eu sei... Eu acho que tipo... Mega Man... Simplesmente... Por sua natureza... É menos... Irritante... De se... Tentar jogar... De uma maneira rápida... Mas... Pra falar a verdade... Eu acho que o problema real... No Crash... É que tipo... É... Toda... Santa fase... Que tem uma... Speedrun... Então... Yeah... Não... Não dá certo... Enquanto que... Sei lá... Algo... Como... Mega Man... Ou... Uh... Quase ser esmagado... Ou... Sei lá... Super Meat Boy... Ou... Ok... Obrigado... Ou... Super Meat Boy... Ah... Tem... Mais... Lógica... Que? Definitivamente... Não... É lógica... O que eu ia dizer... Mas... Qual é a tua mesmo? Não são mísseis... Não são mísseis... Ah... Cobras... Não são cobras... Fogo? Fogo? Não é fogo... Quero saber... Que fogo serve? E isso foi... Perfeito... Ah... Yeah... Eu... Eu... Eu não sei o que ia dizer... Eu ia dizer como... Ah... Super Meat Boy... Tem... Tem algumas coisas... Enfim... Você... Você... Beat Caution... Oh... Ok... Eu... Compreendo... Agora... E... Absolutamente... Sou capaz... De fazer isso... Rápido o suficiente... Ok... Lembro que eu tinha dito... Sobre... O... Que eu poderia... Potencialmente... Fazer... Não... Ok... Não importa nesse momento... Pra falar a verdade... Dois minutos e trinta segundos... Parece... Bem... Generoso... E... Eu tenho que me lembrar... Crash... Costuma ter... Exigências... Um pouquinho... Absurdas... Com... Sua velocidade... Meu... Deveria ter testado... As fraquezas do Urano ali... Oh... E quer saber... Utilizar Wtanks para isso... Pode ser... A melhor utilidade para Wtanks... Ah... Não... Não tenho muitos aqui... Mas tipo... Quantas vezes... Eu vou utilizar Wtanks... Ah... Deixa eu ver... É... Tibulate... Vamos... Em frente então... Ok... Se bem que eu tenho que tomar... Extra... Cuidado... Yeah... Extra cuidado ali... Tanto cuidado que eu... Deixei de lado ali... Ok... Tudo bem... Segurança aqui é o mais importante... Que eu estou basicamente... Fazendo tudo... Com... Tranquilidade aqui... E eu vou... Bater o tempo... Com... Facilidade... Com... Muita... Facilidade... Se eu repetir isso... Várias vezes... Vai se tornar verdade... Meu... Aquela foi... Uma rima que poderia ser... Uma poesia... Se fosse proposital... Intenção... Não... É... Particularmente... Ah... Algo importante... Nesse caso... Então... É ok... Ah... Tudo bem... A gente segue em frente... É... Eu poderia ir mais rápido... Eu vou... Ter praticamente um... Minuto... Inteiro... Uh... Para derrotar o... Grande Jumento ali... Ok... Chuva... Primeiro... Ok... Ah... Eletricidade... Não faz nada... E é ok... Eu vou simplesmente... Testar isso aqui... Espera aí... Eu acho que eu tentei literalmente tudo... Ok... Tanto... Tanto faz... Fogo... Vamos simplesmente... Utilizar fogo aqui... Isso vai ser... Um grande sucesso... Desde que ele não faça o teto cair em cima de mim... Ele não fez o teto cair em cima de mim... Perfeito... Quase... Foi menos do que dois minutos ali... Propósito... Extrema... Precisão ali no timer... Sim... Yeah... Sucesso... Ok... Tudo bem... Tanto faz... Grande super herói... O que é você? Doc Kumu... Ok... Tudo bem... Eu compreendo... Tem outro... Arnold Wiley ali... Ok... Twilight Fortress... Vamos... Enfrente aqui... Tô surpreso que... Não teve nenhum chefe pra gente enfrentar até agora... Na tier... Nessa mente surpreendente... Quer saber? Estou grato... Pela cutscene não indicar... Nada semelhante... Eu acho que talvez... Não, não, não... Tem sempre... Um chefe de tier... Invariavelmente... É simplesmente... Verdade aqui... Ui... Eu tô... Basicamente tratando... Aqueles inimigos como se fossem... Os da fase do Feralman... Quando... Absolutamente não... Peraí... Que eu... Que eu tô tratando... Esses Joes com respeito... Yeah... De fato... Quer saber... Porque eu não tô utilizando Tangle Blade o suficiente... Mais Tangle Blade... Sempre Tangle Blade... Tem... Possibilidade de utilizar energia de arma... Eu vou utilizar... Enquanto... Eu basicamente me transformo num speedrunner instantâneo aqui... Ok... Meu... Aquilo poderia ter sido muito melhor... Que início... É teimoso... Ele simplesmente... Que... Yeah... Porque eu... Pensei que isso fosse ser uma boa ideia... Tanto faz... Funcionou... E é isso que importa... Hum... Espera um instante... Espera um belo de um... Big Instante aqui... Hehehehe... Oh... Eu pulei um segmento inteiro da... Eu não sei se eu pulei um segmento da fase... Ou não... Mas... Eu... Observei... E eu fui recompensado... Eu fui recompensado com um buraco ali... Mas... Hum... É... Eu... Eu simplesmente pulei um segmento de fase... Honestamente... Hum... Seria ideal se fosse um easter egg... Mais do que qualquer outra coisa... Levando... Tudo em consideração... Mas... Hum... De boa... Uh... A trajetória é boa... Trajetória é tão boa... Que eu vou... Continuar utilizando... Ok... Meu... Nada justifica... Levar uma surra tão grande de um Shield Attacker quanto aquele... A não ser que... Sei lá... Meu... Eu pulei o quanto dessa fase... Afinal... Com... Aquele segredo... Eu sinto que... Sei lá... Eu... Praticamente acabei... Ok... Deixa... Deixa pra lá... Eu pensei que... O fim seria aquilo... Mas... Não, não, não... Aquilo era simplesmente tipo... Uma trava de oxigênio... Ok... Joe... O que é isso? Isso... É... Brilhante... É o que é... Gostei muito... Daquilo... Simplesmente... Sei lá... Ia ignorar... A plataforma ali... Mas... Hum... Isso é suspeito... Não é tão suspeito assim... Quer saber? Isso é meio perfeito... Simplesmente... Desliza por aqui... E... Faça... O sal fluir... Hum... Meu... Vocês tem vida demais... Joe's... Só... Dizendo... Ou... Será que dá? Aquilo parecia um pouquinho... Como... Com outro... Segredo parecido ali... Definitivamente... Senti uma semelhança... Que eu não sei se era intencional... Ou não... Mas... Definitivamente... Uma semelhança presente... E aqui... Rush... Não era necessário pra isso... Mas eu definitivamente pensei... Não sei... Mas... Ah... É... Vamos... Seguir... Com... Calma... Uh... Eu... Dei sorte ali... Eu simplesmente... Dei uma sorte tremenda... De tudo que essa... Meu... Tem... Eu sei como... Exatamente... Isso aqui... Funciona... Levando tudo em consideração... Mas... Tudo bem... De onde você veio? Eu sei que ele ia ainda... Continuar falando por um monte de tempo... Mas... Ah... Tudo bem... Ou... Será que esse... Vai ser menos patético aqui? Considerando os espinhos... Acredito que sim... Porque eu estou utilizando isso aqui... Cobras... Comem... Ah... Sapos... Eu não sei porque... Tipo... Isso não é... Parte... Do... Mas é? Ok... Pensei que tivesse mais fase... Isso não é parte do que é escrito em... Mega Man Base... Que... Ah... O Toadman e o Snakeman... Se odeiam... Por causa de... Natureza... Acredito que sim...